Fala galera, Valda XRE galera, olha só. Seja bem-vindo aqui já, eu acho que aqui já é Jaquarequara, viu? Jaquarequara, Cascavel, hein? Direção para quem vai para Barra Nova. Poxa, muito bacana, hein? Muito bacana, bem estruturada, hein? Show de bola, hein? Jaquarequara, olha só, outra vez eu encontrei um dançarino aqui, um rapaz capinando, né? Jaquarequara, aluga-se, hein? Jaquarequara, município aqui da cidade de Cascavel, Ceará, hein? Devagar limpo, ponto do vento, muito vento. Em 200 metros, vire à esquerda na rua Virgínio Lixoa. Vigílio Lixoa, olha aí, paisagemzona, ó. É bacana demais, hein galera, ó. Escuta-se, cataventuzão aí, né? Vire à esquerda na rua Virgínio Lixoa. Tá bacana, aqui em Jaquarequara. Minha corrente tá seca, viu galera? Chega tá piando, viu? Mas eu entro aqui, ó. Né? Mas vamos dar uma explorada um pouquinho mais por aqui. Cadê a igreja daqui? Vamos dar um pouquinho. Jaquarequara, ou não é? Em 150 metros, vire à esquerda na estrada para Barra Nova. Olha só. Show, né galera? Em 100 metros, vire à esquerda na estrada para Barra Nova. Olha só. Vire à esquerda na estrada para Barra Nova. Show de bola, viu? Eita, que é quebra-mola. Muito bacana, né? A localidadezinha. Tem de tudo. Show, hein? E aí, vai pra onde? Continue em estrada para Barra Nova por um quilômetro e meio. Se eu não me engano, eu andei naquele caminho ali. Show de bola. Show de bola. Olha só a igrejinha ali, ó. Vamos pegar aqui, galera. Vamos filmar ali à frente da igreja, né? Eu adoro filmar em igreja, ó. Frentezinha das igrejas. Do maior valor. O horário que eu estou, né, galera? Domingão, ninguém vê muita gente, né? Olha só. Olha só. Igreja de São João do Batista, né? Igreja de São João Batista. Show. Olha só. Olha só. Olhe. Tem ali direto, né, galera? Aquela outra curva lá voltando. Deixa eu ver aqui. Ó. Ó, Igreja, Fortaleza, Cascavel. Eita, quebra-mola grandão, viu, galera? Jacuarecuara, Jacuarecuara. Galera, a travazinha do baú tá afogada e aí fica uma zoada véia, viu? Faz espaço aqui pro cara passar. Show de bola, hein? E o clima de Cascavel é assim, né, galera? Show! Enquanto eu vou pra voltar, é por aqui, ó. A volta. Show de bola. É isso aí, galera. Finalizando por aqui, passei ali pelo um pouco, né, da... Jacuarecuara. Jacuarecuara. Show! É longe, galera. A galera que mora em Cascavel, pra chegar na Taia é longe, viu? Dá uns 12, uns 13 quilômetros, mais ou menos, né? Depende de onde sai ali de Cascavel, hein? Show de bola. É isso aí, galera. Lá o da XRE, aquele forte abraço aí para todos. Tchau, 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 tchau Obrigado.